olha aí gente bom dia é hoje 4 de março de 2020 aqui a barragem das traíras aqui na área que tem é trabalhando de ontem para hoje as informações nós estamos tendo aqui com o pessoal como é deus com a turma das traíras aqui olha ela tomou três metros d'água estava praticamente seca mas hoje já dá pra gente ver essa já dá pra ver a água aqui olha aí lindo 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 vai ficar ainda com o mesmo com esse serviço que está sendo feito vai ficar com a faixa de aproximadamente 10 metros d'água dentro das traíras ainda fica bastante água realmente dá para o ano tranquilamente uma visão aqui das caçambas pessoal trabalhando já aqui no sufoco porque está molhado aqui certo e o rio lá em cima com água né bastante água certo pois é passagem das traíras está aqui um abraço a um abraço a todos